E a chuva forte que caiu no sábado aqui em Montes Claros, gente, derrubou algumas árvores na cidade, hein? Segundo o Corpo de Bombeiros, as quedas ocorreram aí na Vila Guilhermina, na LMG 135, saída para o distrito aí de Nova Esperança, e também na BR-365, próxima ali ao posto Barral 2. Em todas as ocorrências, as árvores interditaram as vias. Após os trabalhos dos militares, o trânsito voltou à sua normalidade. Não foram registrados aí danos materiais e graças a Deus nem vítimas, viu? Tá vendo aí? É fácil não, rapaz, as árvores caíram impedindo a via aí.